...pareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até o reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Uma partida amistosa que também é um duelo de gigantes. Promessa de um grande jogo hoje. Olha Milton, o roteirista colocou aqui, eu vou seguir exatamente o que está escrito no roteiro. É um ensaio de orquestra, exclamação. Todos os elementos estão lá, dois pontos. Os grandes jogadores são solistas, vírgula, o técnico é maestro, vírgula, e todos estão prontos para executar a obra com a classe habitual, vírgula, mas sem tanta pressão por causa dos resultados, ponto. Vai ser uma partida para se desfrutar, vírgula, para curtir as grandes jogadas de cada lado. Três pontinhos. Ficou bonito, né, Milton? Interrogação. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Vem a batida! Todo o crédito e todos os prêmios vão para o goleiro. O cara finalizou direitinho, mas o goleiro foi muito melhor. Modric. Cross. Cross. Nacho. Cross. Recebe o Benzema. Benzema. O goleiro vai fazer o gol! Que sequência, que troca de passos de aniversário, o sono da proposta do Caracol. Um golaço do Tomadri. Malga. Um goleiro vai fazer o tempo. Um goleiro vai fazer o tempo. Ih, rapaz, logo de cara a situação já se complicou. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton, que bacana. Kante, meteu a bola pra frente. Partiu pela esquerda. Passou pelo marcador. Kante. Deixaram o cara sozinho, o que ia fazer com a bola? O chute. Rodrigo. Vinícius Júnior. Rodrigo. Abriu o jogo lá na direita. Mandou a bola pro ataque. Kante. Meteu um bico nela, lá pra frente. Chiu, ó. Kante. Kante. Jogou na frente, pra ver o que dá. Foi bem na defesa, foi muito bem. Nacho. Alaba. A virada de jogo. Nacho. Modric. Vinícius Júnior. Crescindros Benzema. Goal!